Música 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 Olá Faragomina, Chia Bilu aqui diretamente da Praça Rita de Souza, aqui no bairro JK E hoje eu vim aqui para mostrar as maravilhas desse espaço, de mais um ambiente familiar Onde você pode trazer as crianças, podem trazer os jovens, adolescentes Pode também vir praticar esporte, porque aqui tem um amplo espaço Também tem a academia ao ar livre Tem o parquinho para as crianças brincarem também Então estou aqui para mostrar para vocês mais uma opção na nossa cidade para diversão em família Vem conhecer Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E podem esperar Que aqui nós vamos viver Muitas aventuras Brincadeiras Jogos Vamos fazer visitas Vamos viver altas aventuras Então fique ligado Se inscreva no canal Já deixa o seu like E compartilha com os amigos Porque aqui tem muita diversão E companhia Tchau E companhia Tchau 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 Tchau